E até o final da semana não muda nada, não inverte não, tipo máxima em São Paulo de 13 graus? A gente vai ter basicamente uma semana bem chatinha aí pela frente, sem nenhuma grande mudança, nenhuma novidade. A gente vai permanecer com calorzinho, pouquíssima chuva também, basicamente nessas mesmas regiões que eu falei, gente. Porque essa massa de ar quente e seco vai atuar com bastante força ainda, né? Por isso, as temperaturas elas devem seguir acima do normal para essa época do ano. E vamos ter também pouquíssima chuva. Vamos dar uma olhada na chuva esperada para a semana, chuva aqui prevista até sábado. Veja que a chuva ela fica concentrada basicamente no extremo norte do país e nessa faixa aqui também no litoral do Nordeste. Aqui nessa região são esperados mais de 100 milímetros, é uma chuva esperada para basicamente toda a semana, né? Durante os próximos dias e aqui na costa do Nordeste cerca de 50 milímetros. Agora, o que vai chamar a atenção é que no restante do país o tempo vai continuar muito seco, sem nenhum pingo d'água previsto. Condição que pode começar a mudar lá para o finzinho da semana no sul do país, principalmente quando esse ar quente e seco começa a perder um pouquinho de força. Mas aí, Thaís, a gente vai acompanhando esses próximos dias para ir atualizando. Afinal de contas, os modelos meteorológicos vão se alterando e a gente vai confirmando se até lá a gente vai ter essa virada no tempo. Marco Antônio Mendes, eu me preocupo mais com a Secur. Eu acho que ela a gente tem que chamar a atenção e tomar cuidado mesmo. Obrigada, meu caro. Boa noite para você. Boa noite, boa semana.